Vamos lá então, a verdade, acho que tem uma empresa que está trabalhando aqui na Band, que a gente está fazendo uma nova portaria aí, a gente está fazendo, a gente mesmo, que eu faço parte do Grupo Bandeirantes, faço parte da família, é a nossa casa mesmo. Na verdade, aí ontem eu saí do, o Tocha chama de mãe Band, mas quando ele fica domingo trabalhando, só reclama. Aí, tem um haitiano, que ontem veio tirar foto, que assiste os donos da bola, né, como você chama, irmão? Inocente. Inocente. Inocente é ele, que nunca falhou. Seu inocente. Eu acho que essa menina é bem essa palavra. É, não é bem essa palavra. É bem essa palavra. Inocente, que é haitiano, está aqui já há um bom tempo aqui, e foi o convidado nosso para assistir. Qual é a empresa que você trabalha, filho? Edifícia. Edifícia. Deve ser a empresa, parabéns aí de você. A Band também traz muita gente para trabalhar aqui, né, o que isso é muito legal, né, e o que é muito melhor. A gente está no YouTube, na volta eu vou mandar um beijo para a Aline. Eu estava brincando da Aline, da Aline... Fanelli. Fanelli aí. Estava brincando. Então, agora, a próxima vez que você passar perto de mim, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Não, ela vai te dar um abraço, vai lamber sua cara. É o seguinte, Gabi, você fez futebol feminino. Você tem as imagens aí do YouTube para todo mundo que está com a gente, 70 mil pessoas. Vamos lá. Então, fala o que você quiser, filha. O Corinthians feminino já tem uma hegemonia faz muito tempo, a gente sabe disso. Sabe o que é hegemonia, Souto? Não sei, não tem que falar em português. Hegemonia é quando, por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Hegemonia. Já começam a mostrar superioridade. O Corinthians mostra isso no futebol feminino há bastante tempo. É tri-brasileiro, tri-libertadores e tri-paulista. Parabéns ao Arthur, para todas as meninas. E esse ano conseguiu a tríplice-coroa que nenhum time brasileiro no futebol feminino tinha conhecido. Brasileiro, Libertadores e Campeonato Paulista. Essa Zanotti que você jogou? Gabi Zanotti, camisa 10. Essa Zanotti joga pra caramba. Ela fez dois dos tempos do Corinthians. Dá o Luan, dá o Luan pra jogar. Tem que poder ser time misto. Ela é muito boa. Dá o Luan e dá Zanotti pra nós, porque o Corinthians é principal. Eu tenho que ver se ela vai querer ir. Não, tem que ver se o Luan joga lá no futebol feminino, que não vai jogar. Acho que elas preferem ficar com menos um. Mas olha, a Gabi Zanotti é muito bola. Corneteira pra caramba, né? Ela é camisa 10, ela fez dois dos três gols do Corinthians na final do feminino. E a impressão que dá é que ela tem 36 anos. Meio campista, tem 36 anos. A goleira foi bem, né, Veloso? Foi. Foi bem, a goleira de São Paulo Carla é boa. E a Gabi Zanotti, a impressão que dá é que ela acabou de subir da base e precisa mostrar trabalho. Tem 36 anos. Todo jogo, ela é atuante. Mas quem joga muito é a Gabi Portilho, que pra mim tem que ir pra seleção brasileira, tem que ir pra Olimpíadas, tem que ir pra Copa do Mundo, que joga muito. E vai falar com a gente na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola. Que legal, eu fico muito feliz. Amanhã ela vai falar com a gente e muito mérito do Arthur Elias também, técnico do feminino, desde 2016. E é uma coisa que a gente também não vê no masculino, né? É claro que no feminino, talvez você tenha menos cobrança de imprensa, de torcedor ainda, né? Porque é uma modalidade que, querendo ou não, vai criando visibilidade aos poucos. O Corinthians levou 33 mil pessoas. Foram 33 mil pessoas. 33 mil pessoas. É, cobrou o ingresso? Recorde. Cobrou o ingresso? Não cobrou o ingresso. Assim como na final no Morumbi também não... foi gratuito também o ingresso. Então vamos lá. Pra colocar agora o São Paulo, o Souza, o São Paulo com o Muricy, o São Paulo de Rogério Senna, o São Paulo que quer mudar o estatuto e eu que tô lá também. Então, Neto... Você tá morto? O que foi? Foi pra noite? Não, não, não. O que que tá acontecendo? Eu tava até... Você tá triste? Eu já te perdoei e tal. Mas escuta aqui... Tá tudo certo, irmão. Olha só. Vamos lá, velho. Vamos embora, pô. Educação. Fica lá com o Luganinho. Fica lá com o Chulapinha lá. Educação. Fica lá com o Dagoberto lá e esquece os amigos. Fica com o Sissi, que por sinal o Sissi tá bem pra caramba no SBT. Você tava falando e eu não atropelar a sua fala, entendeu? Então, essa mudança de estatuto, né? E é uma coisa que o torcedor tá cobrando bastante, que foi uma das coisas que o presidente de São Paulo disse que toda reunião, tudo ia ser filmado, tudo ia passar pelo torcedor, e ele tá fazendo isso de uma maneira que o torcedor não participe. Então, tá causando um vexame muito grande, né, Gabi? Pelos torcedores, torcedor tem que tá cobrando muito essa transparência. O Souza disse ontem que tem um jogador que tá há 15 meses sem receber direito de imagem. no São Paulo, 15 meses. É uma falta de respeito, e você venha falando, Souza, dessa votação que vai acontecer no dia 16, que também tem alguns pontos preocupantes. Por exemplo, a possibilidade de reeleição de um presidente. Por isso o Casares não tá dando entrevista, não tá falando mais nada. Isso preocupa, sem contar a possibilidade de diminuir a quantidade de conselheiros. Você já tem poucos, você não tem voz pro torcedor, aí o pouco de democracia que tem querem diminuir ainda mais, enxugar, e aí, infelizmente, é o cenário que vai se criando, assim como aconteceu no Cruzeiro. Não é coincidência. As coisas vão se desenvolvendo, e fica a expectativa pra votação no dia 16. Então, vamos lá. Tamo junto e misturado aqui. Vamos lá, então. O que você pensa em relação ao Palmeiras do Mundial, Gabi, pra todo mundo que tá ligado com a gente? Não tem como botar o nome do pessoal lá, não? Aquela parada lá? Eu tava ouvindo o que o Souza tá dizendo aqui, e essa questão do entrosamento faz sentido, mas o Palmeiras pode ser beneficiado por uma mudança de regra recente da FIFA, né? Porque antes havia uma data pra você inscrever jogadores, né? E depois... Exatamente, inscrever no Mundial, e essa data foi puxada pra frente. Eu tenho as datas aqui, depois eu vou recuperar pra trazer certinho. Mas seria mais ou menos ali janeiro, fevereiro, e o Palmeiras consegue trazer antes, consegue treinar antes... Tipo o que não aconteceu com o Breno Lopes, que não pôde jogar. O Mundial, exatamente. Agora tem essa... Não, mas ele fez o gol do título. Mas era simbólico, é. E o Ravel Ferreira... Mas se faz o gol do título, é o Libertadores, esse aí não vai pro Mundial. É. Duro pro cara, mesmo ele não sendo jogador... Mas eu acho que não vai ter muita mudança, não. Deve entrar o zagueiro, esse menino do meio, eu não acredito que ele vai entrar no time agora. E provavelmente o centroavante, quando ele tá precisando. O time é igual. É igual. O Cascão, fale com os donos aí, coloca aí, vamos lá. Fala, Neto. Aqui que tá falando é o Wellington de Porto Alegre. Aí, ó. Acompanhando os donos da bola pelo YouTube, devido aos horários de trabalho aí. Aqui de Porto Alegre, que eu estudei de São Paulo. Um beijo pro Souza aí. Um beijo pro Veloso. Um beijo pra você, pra toda a sua família. Fala, Neto. Fala, Neto. Souza Veloso. Ô, Neto. Quatro anos atrás, você veio na cidade de Bragança Paulista cumprir o jogo Corinthians e Bragantino pelo Paulista. E nessa época, eu trabalhava de segurança no estádio. Você chegou atrasado junto com o seu motorista. Não tinha vaga. Eu tirei o meu carro e você colocou o senhor na porta do estádio. Ficou me devendo café, não pagou até hoje. Brincadeiras à parte. Aí, apesar de ser verdade, você representa o timão aí. Valeu, Ismael Bragança Paulista. Crack Neto, Veloso e Souza. Fala pra tudo pra você ficar igual o Hulk. Olá, Neto. Tudo bem? Aqui é o Kleber de Portugal. Estou aqui vendo você. Acompanho você todos os dias aqui pelo Dono da Bola. Vou cantar isso aqui. Aê, Netão e rapaziada. Fabrício aqui direto do Canadá, Vancouver Island. Uma ilha perto de Vancouver aqui. Paramos pra fazer um breakzinho. Come um biscoitinho aqui, um sanduíche, né? Então, vamos que vamos, né? Vai, Corinthia. Aquele abraço. Fala aí, Neto. Beleza? Aqui é o Wesley de Leeds, na Inglaterra. Estou aqui com a chicoa do Aston Villa, mas Aston Villa é o caramba. Que é Corinthia, meu. Aí, Neto. Direto aqui do Canadá. CN Tower ali. E aqui dentro. Eu e ele, eu e ele somos loucos. O Souza já foi muito louco. Estou acompanhando vocês aqui, ó. Searam os Estados Unidos. Fala, craque Neto. Nós aqui da Itália, ó. Estamos acompanhando o seu programa. Um abração. Fica com Deus aí, meu querido. Fala, Neto. Seu oreiudo. Fó. Que é o Mauro, direto do Japão. Essa bandeira aqui, ó. Quando era bom assistir os jogos do São Paulo aí no Morumbi. Eu falo aqui direto do Japão. Estive aí no Brasil. Prazer de assistir alguns jogos. e acompanhe o seu programa todos os dias, Neto. No YouTube, na televisão. Eu estou sempre antenado do seu programa. Abraço a todos aí. Parabéns pelo seu trabalho. Viu, Neto? Aí, craque Neto. Sou seu fã corintiano aqui de Zurique, na Suíça. Um abraço a todos aí, dos donos da bola. Fala, Netão. Estamos aqui, ó, de Granada, na Espanha. Acompanhando aí os donos da bola, garotinho. Daí, Neto. Vai, Corinthians. Saí, Neto. Direto de Málaga, na Espanha. Aqui, ó. O donos da bola. Estamos sempre ligados, hein? Um abraço. Um abraço do Japão, dentro do caminhão. Eu sou o Doraimão do JP. Rapaz, ó, juro... Eu não juro por Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso, porque nós somos muito filha da puta com Deus, né? Na verdade, a gente tinha que ser melhor, né? Porque Deus já está com o saco cheio dessa raça humana desgranhenta. Mas quando a gente vê uma coisa como essa, tem que mostrar lá para o Zimmer, tem que mostrar para os caras isso aí, velho. Não é possível, irmão. Os donos da bola é uma coisa impressionante. Manda para os caras lá, Cascão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.